Música Bem-vindos a mais um programa Imedic. Eu sou a Aline Lima, instrutora do Instituto de Pesquisas Psíquicas de Médic. E hoje vou falar do Halloween, essa festa pagã que foi difundida aí super forte, um monte de gente vestida de fantasma, cabeças de abóbora e por aí vai, coisas enfeitadas de roxo, laranja e preto por aí, que acontece no dia 31 de outubro, é quando a gente considera o calendário do Hemisfério Norte. Daí tem uma longa discussão sobre essas festividades no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, tá certo? Mas pensando aí numa força externa, que a gente enxerga aí toda essa decoração que acontece, vamos colocar aí no programa de hoje o Halloween como 31 de outubro, para eu poder falar um pouquinho mais sobre essa festividade para você. Halloween, também conhecida como SOWEN, é uma festividade que vem falar que é um momento em que os mundos do visível e do invisível estão se mesclando. Por isso que todo mundo se veste de fantasma, entendeu? Porque se está se mesclando o mundo de lá com o mundo de cá, então significa que os mortos têm acesso ao mundo dos vivos. E assim, para que não pensem que os vivos são vivos, todo mundo se veste de morto, tá certo? E assim a gente se confunde e pode todo mundo se dar bem sem julgamento, porque está todo mundo ali característico. E daí que vem esse fantasiado Halloween, tá certo? Então, o Halloween é conhecido como esse momento, onde os véus entre os mundos está mais tênue e, portanto, de fácil acesso. E isso significa que é um ótimo dia, um ótimo momento para você recordar daqueles que já se foram, né, olhar uns álbuns e agradecer, não? Porque aqueles que já se foram, cumpriram, enfim, seu papel, deixaram seus aprendizados e é nesse momento onde a gente agradece. Lembra um pouquinho dessas pessoas, mesmo que dê uma saudade, assim, bem no coração, a gente agradece por tudo que foi possível, tudo que foi possível viver ao lado dessa pessoa. Lembra e agradece. É um dia onde isso é feito. Não é à toa que é perto de finados, tá certo? E tem outra coisa muito interessante no Halloween, que é a história do Jack the Lantern. Jack the Lantern é o Cabeça de Abóbora, para ficar mais fácil de entender. E o Cabeça de Abóbora tem uma história super legal que eu vou contar rapidinho. O que acontece é o seguinte, é que Jack the Lantern, o Jack era um cara virado no geral, como dizem por aí, o cara era da pá virada. Então, ele aprontava todas e tudo com todo mundo. Ele era tão terrível que não tinha um que tivesse mais paciência com o Jack. Tão terrível que ele era. Diz a lenda que ele era tão terrível que ele até amarrou o diabo numa árvore. De castigo, só assim para fazer a piada, entendeu? Amarrou o diabo numa árvore e o diabo ficou lá preso, não conseguia sair e eles fizeram um trato. O Jack falou assim, olha, diabo, eu deixo você sair, mas você não me importuna mais, eu quero fazer todas as minhas travessuras e todas as coisas tranquilo. Estamos combinados? O diabo queria sair da árvore, estamos combinados. Muito bem, eis que o tempo passou e acontece como todo mundo, chegou o dia do Jack bater as botas e eis que Jack faz a transição. Puf, pulado de lá. Bom, do jeito que ele foi, bagunçou com todo mundo, causou o caos entre as famílias, entre os amigos, foi direto para o inferno, tá certo? Essa não é uma lenda, tá certo? Foi direto para o inverno. A hora que o diabo olhou para o Jack e falou, o quê? Você aqui jamais, por isso que eu esqueci, que você me trancou numa árvore, jamais. Aqui você não entra. O Jack falou, bom, Jack, eu não posso entrar no inferno, para onde que eu vou? Tentar no céu, né? Foi lá no céu. Eis que chegou no céu, Deus falou, o quê? Você aqui, depois de tudo que você aprontou, você está louco, aqui você não entra. E agora que Jack não foi aceito nem no inferno, não foi aceito nem no céu, e ficou preso entre os mundos. Então, ele não está nem lá, não está nem vivo, nem morto. Está preso entre os mundos. Daí deram uma lanterna para ele e falaram, ó, então, já que você vai ficar aí mesmo, o que você vai fazer é iluminar o caminho de quem faz a passagem. E por isso que a gente faz a cabeça de abóbora e, tradicionalmente, coloca na janela. Para iluminar o caminho, eu não falei que os mortos e os vivos se misturam? Então, a cabeça da lanterna fica na janela para iluminar o caminho dos mortos que estão passando e, assim, seguem o caminho. Porque é melhor não estar dentro de casa mesmo, né? Então, segue o caminho e a cabeça de Jack the Lantern faz essa função. Então, eu recomendo, sim, quem não fez, faz. No Halloween, compra uma abóbora bem bonita, cavuca dentro, tira toda aquela carninha, aproveita e faz um doce de abóbora delícia, faz uma carinha nessa abóbora, põe uma velinha dentro e põe na janela para que essa luz ilumine todos aqueles do mundo de lá que precisam de passagem. A CIDADE NO BRASIL